Então pessoal, essa próxima questão, também desse concurso para técnico, cargo técnico em cartografia e carreira técnica administrativa da UFV. Vamos lá, o que diz essa questão aqui? Observe a figura que apresenta o esboço de um nivelamento, qual nivelamento que é esse? Geométrico, em que os números representam as leituras da mira, então esses números aqui são as leituras da mira, qual leitura? Do fio médio, fio médio ou fio nivelador. E DH, distâncias horizontais em metros, então tem distância horizontal de A para B e de B para C. Com base na figura acima, analise as seguintes alternativas, mas antes disso eu vou explicar aqui para vocês esse nivelamento geométrico. É um nivelamento geométrico composto. Coloquei o nível em mais de uma posição. Na primeira posição, eu fiz uma ré aqui no ponto A, depois uma vante aqui nesse ponto, com ponto auxiliar, depois mudei o aparelho, fiz uma ré nesse ponto, vante, mudei o aparelho, fiz uma ré, vante, mudei o aparelho, fiz uma ré e fiz uma vante. Aí ele faz o seguinte, com base na figura acima, analise as seguintes afirmativas. A diferença de nível do ponto A para o ponto B é de menos 0,3 metros. Então eu quero saber o seguinte, a diferença de nível de A para B. Como que eu vou fazer essa diferença de nível? Olha só. Lembrando que a diferença de nível aqui pode ser o que? Leitura de ré menos a leitura de vante. Qual que é a ré? Olha só. Se eu fizer aqui 1,5, vou colocar aqui. Essa diferença de nível aqui dá o que? 1,5 menos 0,3. Então vou colocar aqui 1,5 menos 0,3, que é igual a 1,2. Não é isso? 1,2. Essa é a diferença de nível de A para este ponto aqui. Qual que é a diferença de nível deste ponto para B? 0,1 menos 1,6, que dá o que? Menos 1,5. Repara que está descendo. Aqui está subindo, por isso que a diferença de nível é positiva. E aqui está descendo, por isso que a diferença de nível é negativa. Então olha só. Qual que é a diferença de nível de A para B? Vai ser igual a 1,2 mais menos 1,5, que é igual a menos 0,3 metros. Então olha só. Essa letrinha aqui está correta. Ele fala o seguinte. A declividade do ponto A para o ponto C é de mais 6,5%. Ele está querendo essa declividade aqui agora. Olha só. Ele está falando. Vou colocar aqui em vermelho. Ele está querendo essa declividade aqui de A para C. Qual que é essa declividade? Qual que é esse D aqui em porcentagem? Para saber isso, a declividade vai ser igual a quê? Em porcentagem é a diferença de nível dividido pela distância horizontal vezes 100. Então o que é que eu tenho que fazer? Olha só. Eu tenho que saber essa diferença de nível de A para B eu tenho. Se eu calcular a diferença de nível de B para C, basta somar a diferença de nível de A para B mais a diferença de nível de B para C. Diferência de nível total é a soma aqui, é o somatório das diferenças de nível parciais. Então a diferença de nível total, que é a diferença de nível de A para C, é igual a diferença de nível... Eu vou colocar aqui em maiúsculo. Inclusive aqui também. Diferença de nível. Diferença de nível total é igual a diferença de nível de A para B mais a diferença de nível de B para C. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? A declividade em porcentagem, eu preciso calcular a diferença de nível de B para C. Qual que é essa diferença de nível de B para esse ponto aqui? Vai ser 1,8 menos 0,4, que dá 1,4. Diferente de nível positivo, ascendente. Diferença de nível aqui, continua ascendente. Vai ficar 2 menos 1,5. Então dá 1,5. Então essa diferença de nível aqui, vai ser o que? 1,4. Diferença de nível aqui de B para C vai ser 1,4 mais 1,5, que é igual a 2,9 metros. Então, a diferença de nível total, que é essa total aqui, que é de B, de A para C, tá? Vou colocar aqui, ó. De A para C vai ser igual... De A para C vai ser igual... Diferença de nível de A para B. Menos 0,3 metros, mais 2,9. Então, isso aqui vai ser igual a 2,6 metros. Não é isso? Então, a declividade, tá? Dada aqui em porcentagem... Não esqueçam disso. Vai ser igual... Diferença de nível de A para C, 2,6 metros, dividido pela distância horizontal. Olha só. Distância horizontal de A para C, 20 metros mais 20 metros, que são 40 metros. Então, distância horizontal aqui... Distância horizontal de A para C, vai ser distância horizontal de A para B, mais distância horizontal de B para C. Que vai ser igual a 20 mais 20 metros, que é igual a 40 metros. Tá certo? Então, aqui fica 40 metros. Vezes 100. Isso vai ser igual a quê? 2,6... 2,6 dividido por 40... Vezes 100, que é igual a 6,5. Tá? Mais... 6,5 por cento. Por quê? Olha só. Tá subindo. Tá ascendente, ó. De A para B tem a declividade positiva. Então, é... De A para C é de mais 6,5 por cento a declividade, ó. Coloca aqui, ó. Declividade... Declividade em porcentagem. Tá certo? Então, declividade aqui em porcentagem. Agora, vamos para a próxima. Então, essa aqui tá correta. A declividade do ponto C para o ponto B é de mais 14,5 por cento. Olha só. A declividade do ponto C para o ponto B é de mais 14,5 por cento. Ele tá querendo o seguinte, ó. Declividade. Vou até colocar aqui em azul, em verde aqui pra vocês, ó. Ele quer saber essa declividade, ó. Do ponto C para o ponto B, ó. Tá? Declividade aqui do ponto C para o ponto B. Declividade em porcentagem. De C para B. Gente, de C para B, tá descendo, ó. É descendente. Então, tem como ser positivo? Não tem. Então, isso aqui, olha só. Não está correto. Tá? Se a pessoa não prestar atenção aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu falar o seguinte. Ah, vou calcular. Tá? Não presta atenção de onde para onde. Tá? É muito importante. De B para C, olha só. Tá subindo. De C para B, tá descendo. Então, só pra gente fazer aqui, olha só. Tá? Vou colocar aqui, ó. A gente já viu que dá, não precisa nem calcular, fazer a conta da declividade pra saber essa resposta aqui da C, da 3, né? Que não está correto. Mas, olha só. Se eu for calcular a declividade aqui, a declividade aqui é de A para C, ó. Tá? Partindo de A para C. Aqui a declividade é de C, tá? Para B. Qual que é a diferença de nível de C para B? Se a diferença de nível de B para C vale 2,9. De C para B vale menos 2,9. Tá? Porque se de B para C eu subo, de C para B eu desço. Dividido por 20 vezes 100. Então, a declividade em porcentagem de C para B, tá? Vai ser igual a o quê? Menos 2,9. Menos 2,9. Dividido por 20. Vezes 100. Que é igual a menos 14,5%. Menos 14,5%. Agora, olha só o perigo disso aqui, pessoal. Se você não percebe isso daqui, que é do ponto C para o ponto B, tá? Você marcaria essa opção aqui como correta. Por quê? Porque a declividade de B para C realmente é 14,5%. Mas de C para B vale menos 14,5%. Então, tá mostrando por que que essa letra 3 aqui tá errado, tá? Então, todos que estiverem em 3 estão errados. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Então, opção correta, letra B. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Compartilhem com seus colegas. E vou dar uma pausa no vídeo aqui para fazer a próxima questão. Tchau. Tchau. Tchau.